Aqui no bairro do Sanbras você encontra a Brasalto, 14 anos no mercado, olha só as ofertas que eles separaram pra você. Esse aqui é um Goal City 2005, com vidro e trava elétrica, alarme, somente essa semana por R$ 13.900 pra você, cliente de UpTour. Quer financiar sem nada de entrada? 48 prestações de R$ 450. Agora quer um outro carro, esse aqui é um Ford Focus Hatch 1.8, completinho com roda de liga leve. R$ 19.900 pra você, pode trazer também o teu seminovo, eles avaliam na hora e entram como parte de pagamento. Agora um outro carro bem econômico pra você é esse Fiat Uno Mille, o EI, modelo Econome 2009. Sem nada de entrada, 48 prestações de R$ 470 ou à vista R$ 13.900. Aproveita que a Brasalto fica aqui na Vereador Toaldo Túlio 3380, o telefone da loja é 3014 5211 e também tem o site brasalto.com.br. Aproveita!